Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, sou o Yo-Kai. Mais um F, agora na de anime, agora Star Wars. Esse F aqui, esse aforismo filosófico é do episódio 15 da terceira temporada de Star Wars, The Clone Wars, The Animation. E a frase eu vou gravar aqui pra vocês verem comigo, frase interessante. Balance is found in the one who faces his guilty. O equilíbrio é encontrado, o balanço é encontrado naquele que encara, naquele que enfrenta a sua culpa. Acho que a tradução é mais ou menos essa. O Legender falou o seguinte, equilíbrio é encontrado naquele que enfrenta a sua culpa. Não é uma tradução válida, não dá pra reclamar não. Então, essa frase 15, 15 né? Episódio 15, essa frase 15, já tô chegando no fim da terceira temporada, yay! É interessante a frase de constatação, ela tá mostrando que alguma coisa acontece. Temos aqui um equilíbrio. O que é um equilíbrio no sentido pleno da palavra? Você entende ele no sentido material, quando uma coisa está em preponderância, em equidade. Não igualdade necessariamente, mas equidade. Igualdade, você pode, por exemplo, ter um saco de feijão e um saco de arroz numa balança. Só que se for um saco de arroz de 10 quilos, ele é igual a um saco de feijão, porque é um saco, né? Um saco é a nomenclatura total do negócio. Você pode ter uma igualdade com diversidade de conteúdo. Entendeu? Não é distribuído equidinamicamente, de maneira equidistante. Então, não é. Essa é uma grande diferença entre igualdade e equidade. Por quê? Por exemplo, você tem um saco de arroz, mas você não fala a quantidade que tem lá, e tem um saco de feijão. É igual. É um saco, né? É um. É uma unidade. Uma unidade. Você pode pensar assim. Ah, eu quero... Eu tenho um dólar e eu tenho um real. O que vale mais? Ambos têm um real e um dólar. É uma unidade monetária. Só que um dólar vale seis reais, ou quase seis reais. Entenderam a lógica? E na equidade? A equidade é... Eu tenho 0,20 centis em dólar e eu tenho um real. Por quê? 0,20 centis, ou seja, 20 centis de dólar, é equivalente a um real. Eu estou em equidade. Equilíbrio? Você pode entender equilíbrio desses dois modos. No modo onde ele está em proporções equivalentes, no sentido apenas numérico, como diga-se um real e um dólar. É um equilíbrio, de certo modo. Ou você pode entender o equilíbrio como um equilíbrio que é o mais, digamos, funcional, mais adequado do entendimento, que é uma equidade de valores. Uma balança que não pende para nenhum lado. Entende? Um equilíbrio perfeito. Uma quase neutralidade. Não chega a ser neutralidade porque ela está em equilíbrio. Estar em equilíbrio não é neutro. Estar em equilíbrio é estar em harmonia. Harmonia não é neutralidade. Neutralidade é ausência. Neutralidade é não balanço. É não consideração. Pelo menos de acordo com o que eu estou formulando agora, nesse instante. Estou fazendo uma análise extravagante do termo. Equilíbrio é entendido nesse modo como ausência de neutralidade, mas presença de fatores diversos em mesma proporção. É diferente de não competição. É com coexistência interconectada. Então temos aqui o encontro desse equilíbrio. O encontro dessa distribuição perfeita. Perfeita entre valores. Entre conteúdo. Então o equilíbrio é encontrado naquele. Naquele quem? Naquele é o indivíduo. Aquele é a pessoa. Aquele é o sujeito. O sujeito pode ser vivo. Não precisa ser necessariamente ser humano. Pode até ser entendido como natureza. É encontrado naquele que enfrenta a sua culpa. E enfrenta. Que não foge. Está afirmando. Aceitando. Em face. Em certo sentido. Abraçando. A sua culpa. O que é culpa? Culpa é uma coisa negativa. Então temos aqui. Um fator. Que foi. Um gatilho. Uma faísca. Esse gatilho e essa faísca causaram uma consequência. Essa consequência. Ela gerou um ressentimento. Uma agressão. Uma violência. Uma energia destrutiva. Essa energia destrutiva. Causou um sentimento de culpa. De remorso. É remorso. Tem que ter remorso. Tem que ter uma. Um sentimento negativo. Em relação a alguma coisa. Feita por você. Ou que seja a responsabilidade sua. No caso de indivíduo. Digamos. A natureza sente culpa por essa natureza? Não. Então ela não liga para as consequências. As consequências não têm peso. Ela não enfrenta as consequências. Ela não é equilibrada. Se ela não enfrenta as consequências. Ela não é equilibrada. A natureza é desequilibrada. A natureza é desequilibrada. Por quê? Porque ela faz as coisas ao bel prazer. Ela não tem controle. Ela não tem raciocínio. Reflexão. Ela não sente pesar. Ela não sente culpa. Entendeu? A natureza é livre. E se você pega num contexto onde a culpa nasce. Onde a culpa vai nascer? Em sistema de valor. Em sistema de qualidade. Em sistema onde tem valores aplicados num modo muito, muito particular. Entendido como antropocêntrico. No sentido de que a gente interage com as coisas com significado. Com aura. Com identidade. Então, quando você pensa assim. Se eu tenho um quilo de arroz e um quilo de feijão na natureza. Para a natureza e dentro da natureza. Tanto faz. A natureza é neutra. A natureza é neutra. Usando a palavra que eu usei antes. Neutralidade. Ela é inumana. Inumana. Insensível. Completamente insensível. Então, o equilíbrio dela é a neutralidade. O equilíbrio encontrado naquele que enfrenta a sua culpa. É o equilíbrio junto aos valores. Valores têm peso. Valores têm qualidades. Valores não são vazios. Eles têm significado e sentido e propósito. Então, aquele que agiu e sofreu ou causou um efeito em cadeia. Um efeito colateral. Esse efeito colateral manifestou a sua consequência. Essa consequência é entendida posteriormente como negativa. Como destrutiva. Como inadequada. Tem que ser inadequada. Essa consequência inadequada vai ser enfrentada. Porque você tem culpa já. Se você é um ser vivo que tem culpa, você é um ser vivo que não age igual. Você não é que nem a chuva, ou a tempestade, ou o furacão, ou o meteoro. Entendeu? O que acontece. Você vai evitar. Você vai ter controle. Você vai gerir as suas ações. Isso é equilíbrio. Equilíbrio é você controlar a consequência. Equilíbrio é você, por exemplo, efetivar uma ação negativa na realidade. Bater em alguém, brigar com alguém, roubar alguém, matar alguém, agredir alguém de algum modo. Pode ser humano ou não humano. Ter culpa na consciência e fazer um ato que equilibra a situação. Por exemplo, eu desmatei uma cidade inteira. Me senti culpado. Porque a minha ação gerou uma consequência. Eu genocidei todos os animais que viviam naquela floresta. Destruí com o meu ambiente. O rio secou. Está uma temperatura ruim. O que eu vou fazer com a minha culpa? Vou equilibrar as coisas. E equilibrar? Equilibrar é ir em direção contrária. É agir para sanar a consequência. Então eu vou reflorestar. Ou eu vou jamais, jamais, efetivar a mesma ação. Eu vou assumir a minha responsabilidade. Não tenho como consertar aquilo. Não tenho como reflorestar a cidade. Não tenho como sanar o prejuízo. Porque as vidas já foram perdidas. O rio já secou. Já acabou o meio ambiente ali. Já o ecossistema está abalado. Não tem o que fazer. Eu vou assumir a minha culpa. Eu vou enfrentá-la. Não vou negar. Não vou repetir. Não vou ser que nem um meteoro que cai duas vezes. Ou um raio que cai duas vezes no mesmo lugar. E de maneira insana, inumana, insensível. Eu não. Eu tenho aqui um valor humano. Um valor antropocêntrico. Eu vou ir contra as minhas ações passadas. Se eu não saná-las, eu vou equilibrar a minha própria pessoa para não repeti-las. Isso é um equilíbrio. Entendeu? Esse é o equilíbrio. E é uma equidade. Onde eu vou balancear a minha vida. Balancear as minhas decisões. Balancear a minha interpretação. Balancear a minha responsabilidade. Eu vou pagar o preço. Entendeu? Eu vou justificar. Fazer justiça. Eu vou criar respeito. Mérito. Balanço. Eu vou pagar a promessa. Entendeu? Eu sou culpado. Eu sou culpado. O equilíbrio é encontrado naqueles que enfrentam a culpa. Se eu assumir a culpa, eu sou o culpado. Se eu não assumir a culpa, eu sou um monstro. Sou uma besta desenfreada. Alguém é inumano. Não humano. Desumano. Para além do humano. Não sei. Pode ser também. Mas eu não tenho equilíbrio. Eu sou destrutivo. Transformativo. Eu sou um sol que vaga pelo universo sem direção. E acaba aniquilando planetas no caminho. Mais ou menos essa ideia. Eu sou isso. É isso. É uma catástrofe natural. Então, se você é uma catástrofe natural, você é para além da humanidade. Para além da moralidade. Se você tem culpa, se você tem pesar, se você está sentindo o peso das correntes sociais, o peso das suas ações, você está buscando o equilíbrio. Se você enfrentar a sua culpa, senão você continua sendo uma catástrofe natural. Se você enfrentar ela, assumir ela, pensar sobre ela, refletir, agir sobre ela, você encontra o equilíbrio. O equilíbrio é encontrado em quem transforma as suas ações, transforma a sua vivência, a sua vida, o seu destino, em remediar os atos ruins dos quais você tem culpa. Se você não tiver culpa de nada, você não vai encontrar o equilíbrio. É estranho falar isso, né? Digamos que você é um santo. Que equilíbrio tem um santo? Nenhum. Ele é utópico. Entendeu? O equilíbrio só pode ser encontrado nos valores. E os valores, eles são a vida prática, a vida no mundo. Se você é perfeito, se você não comete erros, se você não tenta se redimir ou tenta mudar a realidade, se você não é ganancioso nesse sentido de transformar as coisas, você não está buscando equilíbrio. Todo ser humano que existe socialmente, que busca o equilíbrio, está buscando algum tipo de sanácio, essas deficiências, essas carências. Se você, por exemplo, sente fome e sente culpa por sentir dor, você vai buscar alimento, buscar o equilíbrio. Se você sente sede e você sente culpa por sentir essa carência, você vai buscar o equilíbrio. Se você sente que quer um marido, uma mulher, ou quer um filho, uma família, você sente culpa por não ter esse mundo, esse ambiente, essa estrutura familiar. E você vai buscar o equilíbrio. Se você é uma pessoa que quer uma profissão, quer ser médico, você sente culpa por não ter o conhecimento da medicina. Você vai atrás do equilíbrio, buscar o equilíbrio é estudar medicina. Entenderam? Se você é perfeito, você não busca o equilíbrio, você é inato, é imediato, você é natural. Entenderam a lógica? Dá para você usar essa interpretação. E nisso isso fica muito divertido. Quando eu faço esse pulo do gato de você pensar na culpa como motivação para você se mover, para você agir em busca de desejos, de vontades, de transformação, e essa transformação vai mudar a realidade. E se mudar a realidade, vai fazer o quê? Vai desequilibrar a realidade. E você vai desequilibrar a realidade para equilibrar a sua realidade. Que é conquistar a vida, conquistar a ambição de ser humano. De transformar as coisas. E você pode ter o efeito colateral dessa transformação. E pode desequilibrar coisas distantes. Tipo, você enfia o dedo no vespeiro, porque você quer o mel, ou na comé, porque você quer o mel, aprecia o mel, o vespeiro causa ou a abelha picada no seu amigo que não tinha nada a ver com a história. E para você buscar o equilíbrio, você vai ter culpa. Ah, eu sou um médico. Qual a culpa minha de ter me formado em medicina? O seu salário, o seu status social, a região onde você trabalha. Você pode trabalhar, ao invés de trabalhar na capital, você trabalhar na periferia, ou trabalhar em cidades carentes, ou trabalhar em locais de pouco atendimento médico, longes, como o Nordeste, como o Norte, como regiões do interior. Então, entendeu a lógica? Você conseguiu construir o seu equilíbrio, que no caso é ser médico. E você desequilibrou o mundo. Então você pode lutar em favor do mundo, estabelecer o equilíbrio do mundo. Só que toda ação tem uma reação, todo investimento tem um prejuízo. Então você vai equilibrar uma coisa e vai quebrar outra. Nesse sentido natural. É como se você não conseguisse estabelecer a perfeição. E ser um santo. Eu estou um pouco devagando aqui, tá? A ideia é devagar um pouco. Mas entenderam o negócio? Se você pensar desse ângulo, e pensarmos desse ângulo, que a culpa é um efeito normal do desejo, e o desejo, ele... ele diminui a culpa, equilibrando, e encontrando o equilíbrio, e enfrentando a culpa. O enfrentar a culpa é transformar a realidade. E transformar a realidade gera consequências que vão gerar mais desequilíbrio, só que não desequilíbrio naquilo que você conquistou. Mas sim desequilíbrio naquilo que foi utilizado como combustível para você conquistar alguma coisa. E o como você se manifesta, depois de ter conquistado, como algo já construído e equilibrado. Porque a sua existência manifesta, ela é suprida, e ela é... energizada, ela é... tem a manutenção que é feita em relação a ela, e essa manutenção tem um custo. E esse custo é desequilíbrio. Isso é fenomenal. Só que eu vou parar por aqui, senão eu não paro. Essa frase é difícil. Mas é isso, pessoas. Frase do episódio 15 de Star Wars, The Clone Wars, The Animation, o equilíbrio é encontrado naquele que enfrenta a sua culpa. E eu mandei ela pro espaço e abstraí um monte, falando um monte de coisa aqui. Mas é isso aí. Falou, pessoas. Até mais. E aí Tchau. Tchau.